Olá pessoal, bem-vindos ao décimo terceiro episódio do Vamos Jogar Perfect Dark para Nintendo 64, aqui na Elite Clássicos. Meu nome é Wayne Glendower e nós vamos para Pelagic 2, Exploração. Essa é a missão, vamos em Perfect Agent, nosso código é em 7 minutos e 7 no Special, mas isso eu faço depois. Plano de fundo, os conspiradores mandaram a cautela às favas e cometeram um ato de pirataria, tomando Pelagic 2 e começando operações de mergulho apressado por cena pacífica. Tanto a Datadine quanto seus estranhos aliados estão envolvidos no que parece ser uma operação em conjunto. Apesar de que esse movimento parece insensato, apenas serve para mostrar quão importante essa operação no leito do mar, do oceano, é, deve ser para a Datadine e seus aliados. Atrapalhe a operação o mais extensivamente possível, mas lembre-se de nossa regra de força mínima para não combatentes. 1. Desabilite o poder primário, a fonte de poder primário. 2. Desligando a fonte de poder primário irá fazer com que o chip sa... 3. O chip, né, o chip. 4. Chip na cidade grande. Uau! 4. O navio saia do seu local de operação, mas também vai causar blackouts em exceções não essenciais do navio. 5. Use o scan de raio-x para encontrar as alavancas do núcleo de força. 6. Objetivo 2. Pegue o material dos laboratórios e dados de pesquisa. Nós queremos qualquer informação que o Datadine consiga nesse projeto. 7. Mantém os laboratórios em segurança e o dec de ciências. 8. Lembre-se de nocautear os cientistas e os técnicos trabalhando lá. Nós queremos interrogá-los mais tarde. 9. Ative o GPS e piloto automático. 10. Chegar... 10. Tanto o sistema de localização por GPS e o piloto automático do navio offline vão causar o navio... 10. Ele vai ficar à deriva. 11. Se apenas um for desligado, não será o suficiente para prevenir as operações de mergulho de continuar. 11. Não machuque os civis inocentes que você encontrar. 11. Objetivo 4. Ative o elevador da piscina da lua. 12. Ative o piloto automático do submersível de profundidade que você e o Elvis precisarão usar. 12. Os controles estão no sub-hangar. 13. Encontre-se e escape com o Elvis. 14. Encontre o Elvis e escape e retorne à piscina da lua para preparar tanto o submersível profundo e vocês para mergulhar até o leito do oceano. 15. Então vamos começar a missão. 15. Eu pulei a apresentação porque eu vou na doida, né? 15. Eu esqueço. 15. Você precisa mostrar coisas, cara. 16. É, mas... 16. Tipo... 16. Eu já li e tal. 16. Saca. 17. Hábito, meu. 17. Eu acho que ia começar a missão. 18. Eu esqueço que tem a cena de corte. 18. Mas o que eu falo da Joana é que eu gosto mesmo. 18. Mesmo como ela é uma agente secreta. 19. Você percebe nela uma mulher razoavelmente normal e todas as roupas dela estão de acordo com a situação que ela vai. 19. Algumas vezes uma veste mais soldado ou outras de camuflagem urbana, mas, no geral, ela não tem fanservice, cara. Isso que é muito legal. 19. Ah, seus equipamentos para essa missão são a Laptop Gun, a N-Bomb, a X-Ray Scanner e a Falcon 2. 20. A N-Bomb é uma arma que eu mostro depois. Ela é bem chatinha. Eu nunca gostei de usar ela. 20. Exceto com os meus amiguinhos, né? Quando a gente estava jogando simulador de combate. Aí é super divertido. 20. Você ferra com a vida de todo mundo. 21. Bom, essa missão aqui é de stealth, a meu ver. Por quê? Porque tem radares, quer dizer, não radares, mas tem alarmes e tal. 21. Então, tente ir com muita calma. 21. Bom, tá bom. Vou fazer o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é aqui. Se não me engano, tem um cara aqui embaixo. Não, mas tem um cara aqui embaixo. Um cara aqui embaixo, se não me engano, tá aqui. Ele vai chegar eventualmente. Bom, tudo bem. Sinto. Um cara aqui embaixo, tá aqui embaixo. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 28. Esse dano não é bom, mas dá pra fazer alguma coisa com ele. Aqui é uma área que você vai encontrar o Elvis mais tarde. Eu sugiro não ir para ela agora. Faça as outras coisas primeiro. Faça os objetivos numa ordem que, sério, aqui nessa missão eu acho que compensa. Bom, aqui é o deck. Aqui é uma área que eu vou ter que limpar mais tarde. É aqui. Pronto, Objetivo 2. Aliás, Objetivo 3. É que é fácil seguir pra cá. Bom. Chegou, intimidou a galera. Beleza. Um desses dois aqui vai trair. Matou, esse aqui você pode. Você pega uma magma. É, eu vou desligar. É justamente pra caso ele mate um dos caras, aí você tem esse outro aqui pra usar. Olha lá. Morreram. Tá tudo bem. É só porque eu não quero ter problemas com esses caras agora. Pronto. Beleza, fiz os objetivos. Aqui é uma parte, tipo, ok, você chegou na plataforma de mergulho e tal, mas você não vai usar pelo momento. Você pode vir por onde você voltou ou você pode vir aqui por baixo. Quer dizer, por onde você voltou não. Por onde você veio. Onde você voltou, eu estou voltando agora. Ou em conjugação verbal e verbos especificamente. Beleza. São três cientistas. Nocauteou os três. Objetivo completo. Aliás, nocauteou os três e pegou o disco de dados. Objetivo completo. Beleza. Aqui é a parte por onde eu subi. Aqui é por onde eu continuo a minha missão. Foi bom ele estar aberto a porta. Não. Trigger de alarme nada. Não vai triggar nada, cara. Eita. Eu gosto da Falcon porque ela recarrega muito rápido. Muito rápido. E atira também. Pronto. Resolveu o seu problema. Bom, aqui é a piscina da lua. Se o alarme tivesse disparado, você ia encontrar um monte de gente atrás dessas caixas. E é aí que você se lasca. Bom, já fiz os quatro objetivos. Bacana. Hum, eu deveria ter feito outra coisa. Tá, gastei um pouco mais de munição. Só isso. Bom, eu vou ensinar o truque dessa missão. Que realmente vai fazer compensar isso. Bom, primeiro mata esse cara. Acontece que assim, o Elvis, ele vai te seguir a partir de determinado ponto. Você vai com ele e tal, mas ele mais atrapalha do que ajuda. Outra, ele tem um cabeção gigante, ele pode tomar headshot, tá? É nessa parte aqui que ele vai fazer. Ele vai fazer esse percurso para chegar na Monpool, né? Que os objetivos estavam falando. É justamente esse que a gente quer para evitar nossas dores de cabeça. Então aqui, você esvazia a área e mata a galera. Por quê? Porque aí quando você chegar com o Elvis, é só você terminar a missão. Bom, aqui não fica muito atrás dessa caixa não. Elas são explosivas. Tem mais munição. Não, tranquilo. Eu tenho minha laptop. Eu não precisava ter recarregado, né? Porque é uma submetralhadora, então eu tenho bastante munição nela, mas... Quando você está fazendo o cheat, aí nessa parte você sai correndo. Porque você vai ter escudo, tipo... Você pode fazer tranquilo, saca? Um. Dois. Pronto. Não gostei disso. Ih, droga. Bom, ainda bem que o tempo para ele se recuperar foi maior do que... Dá dois headshots aqui só para garantir. Então, por que você não pode ir pelo caminho inverso? Você tem que fazer um desvio gigante por causa disso. Tá preso aqui. Não queria ter esse cara. Bom. Eu acho que ele não vai ativar nenhum alarme. Aqui é a Monpool. Você pode vir para cá. Abriu aqui. Beleza. Abriu aqui, você segue a vida. Saca, você já está também... Não, você precisa ir para o andar de baixo. Hum... Tá, o andar de baixo era... Ó o cara aqui. Ó, valeu tiozão. Tava precisando... Tava querendo que você viesse para cá. Bom. Agora é hora de vir nessa parte. Pronto. Agora você vai com a laptop mesmo. Tenha bala, não se importa em gastar. Você pegou toda a munição de CNP justamente para causar assim. Nossa, eu tirei a arma do cara, não sei como. Mas eu não matei ele. É incrível isso, cara. Bom, tem munição. Essa é a parte mais importante. Você tem munição? Tenho. Ótimo. Poderia jogar uma N-Bomb, né? Mas... Não botou muito. Pronto. Consegui chamar quase todo mundo para cá. São seis guardas. São seis guardas que tem nessa área. Então... Grande sucesso. Os dois vão estar aqui. Pronto. E tem mais aqui. Seis guardas eu digo naquele andar. E tem mais aqui. Seis guardas eu digo naquele andar. Ou, sei lá, ele, justamente por ser Elvis e aquele negócio das comunicações, chegar em planetas com muito tempo de atraso, ele ainda deve estar falando igual o Elvis Presley. Bom, enfim, agora é só esperar o Elvis e chegar lá na Moonlift. Você pode voltar por aquele atalho que eu abri, mas o Elvis não vai te seguir, ele vai pelaquela parte mesmo. Então, assim, é só seguir pela escada, chegar no... acho que eu fui pelo lugar errado, não fui? É, não, eu vim pelo atalho. Eu não sei por onde eu... eu já perdi o Elvis de vista, faz tempo. Olha ele aqui. É, você pode seguir o Elvis também. Como eu falei, a cabeça dele é enorme, é praticamente um corpo de massa, cara. Então, é, né? Se puder evitar... Aqui a parte, né, que não me deixa passar. O Elvis tá seguindo. Aí você chegou e terminou a missão. É um pouco mais longa? É, é um pouco mais longa. É, mas assim você faz de boas, né? Você... Você gasta seu tempo, você... Você vai no stealth, você não deixa o alarme ser disparado. Vocês vão ver que... Olha o que foi fazer a Pelagic 2 pro código. Nossa, é outro esquema. É um esquema, tipo, eu não ligo! Mas pronto, objetivo 5 completo. Né? Certo. A operação de pesquisa tem sido disruptiva na surfeita. É hora para uma pesquisa. É. Eu espero que o governo não quer usar esse navio de qualquer momento em breve. Você pensou que nós estávamos um pouco... ... ... ... ... Acho que a gente pegou pesado. Não. Com certeza não. A Pelagic 2 toda zoada. Enquanto isso a gente desce no submersível Arraia. Enemy Rockets. Nossa, claro. Claro que eu vou fazer esse cheat agora, né? Bom. Vamos fazer, né? O cheat já está feito. Usar. Bom. Desativar, GPS, Moonlift, Rendezvous, Escape with Elvis. Tá, tudo bem. Isso aqui está suave. Sério, você vai ter tanta munição aqui que eu nem me preocupo. Eu já venho invadindo mesmo. Para mim está tudo certo. Deixa eu ver. Scanner de raio-x. Um, dois. Três. Legal é que isso aqui é sempre aleatório, tá? Então, você realmente precisa do scanner de raio-x. Não é uma coisa... Ah, eu passo e ele está de boa. Se não. Não. Abriu aqui. Abriu aqui. Abriu aqui. Vai vir um cara daqui. Não. Se você puder não ativar o alarme, sempre é bom, tá? Mas é... Eu não estou preocupado por causa disso aqui. Tem um escudo. Exatamente esse escudo que você quer. É esse que a gente quer. É esse que a gente vai buscar. Esse meme já está perdendo a graça tão velho, né? Mas... A gente continua usando ele só pelo... Sei lá. Ah, não. Não é por aqui ainda. É por aqui. Beleza. Pronto. Um minuto e trinta. Você já resolveu sua situação. Se eu não me engano, é sempre o cara mais perto. Aí é um desses dois que te trai. Deixa eu ver quem vai ser. Morreu? Pronto. E aí esse cara aqui ainda está vivo. Beleza. Objetivo 2 concluído. Agora a gente vai lá buscar o Elvis. Eu vou aproveitar e já saí aqui. Que é mais fácil para eu poder... Chegar lá na parte onde está o Elvis. Assim eu não me perco. Pronto. Melhor que o alarme não foi ativado. Vou ter ainda mais facilidade. Então, o escudo, ele é muito bom. É... Em special, a gente, a gente. Então eu nem... Eu não tenho o que mesmo. Se aguenta... Muito tira. Morreu. 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 E aí, Elvis. Bora. Sou longo. Eu fiz em 3 minutos, cara. Olha o tempo disso. E você acha que eu estou demorando? Ô, taradão. Quer me encoxar assim, é? Só porque eu estou subindo a escada? Você acha que essa é a vida? É, agora vamos voltar lá para a parte que você sobe. Pronto. Como o alarme não foi ativado, eu posso ficar bem tranquilo com relação ao que eu preciso fazer. Mesmo com as caixas explosivas e tal. Aquela coisa. Eu tenho munição. Eu tenho muita munição. Vamos ver. Explode aqui. Explode aqui. Não está vivo. Não. Está morto. Morreu. Ficar parado assim, numa posição de... Meio que de Jojo. Cara. Ô. Vai no chute, amigão. Mesmo. Pronto. Chegou aqui. Matou aqui. Matou aqui. Limpou o caminho para o Elvis. Pronto. Objetivo 4 completo. Em quanto tempo foi? 4 e 22. Munição infinita. Só que você recarrega. Aí a pegada é outra. Deixa eu mostrar o código aqui. Deixa eu ver. Não. Team Heads Only. Eu não sei. De novo. Eu ainda não sei para que faz gameplay. Enemy Rockets. Né. Weapons for Jojo. Não. Class... Não. Weapons. Munição infinita. Aí beleza. Enemy Rockets vocês já conhecem. Todos os inimigos vão ter... Né. Um lança-mísseis. Uma bazuca. Só para me quebrar. Né. E a munição infinita. Ok. É a coisa mais simples que tem. Tipo. Ah. Não tem limites para a munição. Tanto é que você nem pega as armas direito. Mano. O problema é que as missões de Perfect Dark. A meu ver. Elas são... É. Aqui tem uma... Uma passagem secreta. Corredor. Tem um queijo aqui. Sim. Esse é um dos segredos do jogo. Não. Eu não vim aqui com foguete só para mostrar isso. Tinha uma outra ali também. Não tinha? Não. Ué. Não. Tá aqui. Pera lá. Não. Mas já deveria ter explodido. Não. Bom. Sei lá. É isso, gente. É uma missão um pouco mais longa mesmo. Porque você tem bastante coisa para fazer. O mapa é grande e tal. As missões elas começam a ficar mais longas mesmo. Mas é bom você ir com calma na Peletic 2. Ela é meio complicadinha. Eu tinha muita dificuldade nela quando criança. Hoje. Tipo. Tá, tá, tá. Vai aqui. Saca? Depois que você começa a ver o padrão. Fica bem mais simples. Mas. Espero que tenham gostado. Desse episódio Perfect Dark. Foi divertido. Foi muito louco sair correndo e matando todo mundo. É isso aí. Vejo vocês no 14º episódio. Fui. Tchau. 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 Tchau.